Olá! Quero! 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 Ah! Está a bus? É! Ah, é que é alguém? É que é alguém? Não! 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 É! É que é essa! É! Não! 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 Ah! 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 Não! mas como você faz isso? eu tenho um chave a grata eu tenho um chave a grata eu tenho um chave você quer quebra? a minha mãe eu não sei não sei não sei mas ela você pode não sei eu ela 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí